Se quer saber o que é a amizade, que preço tem o amor? Quanto é que dura uma saudade no peito de um sonhador? Nada que eu possa dizer tem valor, o tempo ensinará. Qual sentimento é mais bonito do que se apaixonar? Qual a alegria é mais completa que a gente se encontrar? Nada que eu possa dizer tem valor, o tempo ensinará. Ensinará também a arte de ser feliz, como encontrar alguém que traga um pouco de paz. E eternamente seguir a esteira de luz. Luz verde abre o sinal, uma esperança mais virá. Virá como as ondas do mar. Não canção de nos ensinar. Qual sentimento é mais bonito do que se apaixonar? Qual a alegria é mais completa que a gente se encontrar? Nada que eu possa dizer tem valor, o tempo ensinará. Somente o vento lhe dirá. Como as ondas do mar. Como as ondas do mar.